Bom, Adil... Hum, podia, hein? Podia. Não, já vi DM hoje, já treinei. Nossa, então tá pior do que eu pensava. Olha ele minha, velho. É, não dá, velho. É, aí é desnecessário. Ó, peraí. Vou aqui recriar o lobby, peraí. Enquanto isso, o pessoal pode ir no chat do NAC e mandar o novo emoji. Hum, do afunda? Que novo emoji? Nossa, menos 50? Hum. Caralho, aí o Kogu matou a charada. Ó, o lobby eu mandei. Cadê? Cadê? Pode mandar. Ah, eu vou entrar na hora. Cadê? Caramba, tipo assim, dá pra criar o emote menos 50 e o nome do emote é afunda, né? Olha lá, olha lá. É foda, velho. Ó, lobby criado, hein? Cadê? Tá no test. Vamos andar, vamos... Agora vai ficar aí essa do menos 50 até quando, pô? É, é duro. É duro. Obrigado.